Elin Ganzaroli nega barraco em avião. A modelo narrou ter vivido um momento tenso e questionou a falta de noção de algumas pessoas. O seu bumbum foi filmada dentro de um avião sem a permissão. Porém, mesmo com a situação, ela nega ter solicitado a expulsão do homem dentro do avião. Veja ela explicando no vídeo. Eu peguei um voo esse final de semana, no sábado, com destino ao Ceará para fazer um evento. Foi quando, ao entrar no avião, um passageiro que estava na fileira ao meu lado começou a me filmar de costas o meu corpo, com a câmera apontada para onde? Para a minha bunda. Exatamente, minha gente. Obviamente, de forma maldosa e com o objetivo de quê? De me expor, talvez, para um grupinho de amigos, né? E eu estava ali acompanhada do meu amigo, que quase sempre me acompanha nas minhas viagens a trabalho e não houve nenhum barraco. O que houve foi uma indignação por uma atitude ridícula.